Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um pequeno vídeo da Império do Ouro. E hoje vamos falar um pouco sobre pesquisa e por que eu não tenho mostrado no canal os achados. Quem vem acompanhando meus vídeos, meus trabalhos, sabe que eu não faço buraco, um solo aqui na minha região, porque é uma reserva, então eu não posso estar fazendo isso. E vou deixar no final do vídeo algumas fotos e algum pequeno vídeo dos pessoal que está trabalhando. Eu não vou falar o estado, o local, eles estão trabalhando no filão que a gente marcamos. Quando eu falo a gente, que a pesquisa veio através de mim e passamos para outros nossos amigos, que também fez a pesquisa desse local. Um filão de 8 metros de profundidade, eles estão furando para chegar no ouro. Então, às vezes você me pergunta por que você não mostra o ouro nem achando nada. Por enquanto, eu não vou mostrar e nem posso. E tenho feito até 500 pesquisas no decorrer desse tempo da Império do Ouro. Pesquisa para ouro, para botija, enfim, são muitas pesquisas mesmo, pessoal. Então, eu não posso estar mostrando no canal. Então, fica com o vídeo, com as fotos pessoal trabalhando. Pessoal, aqui é cedo, né? Bem cedinho. Então, há bastante água no local que eles estão furando, porque eles estão furando a 7 metros de profundidade. Então, todo dia você tem que retirar essa água. E aqui o nosso amigo, né? Ele está mentalizando, né? Passando informações para a furquilha, que ele quer ouro, somente ouro. Você pode ver que a água embaixo, ele não desce para a água. Porque a rádio STZ é o que você pensa, é o que busca. Então, aqui eu estou olhando, fazendo uma pesquisa, que é o ponto que a gente marcou para os pessoal que estão trabalhando. É um filão muito produtivo para ouro. Muito, muito ouro mesmo nesse local. Porém, está de 8 a 10 metros de profundidade. Eles furaram em 6 metros e pouco. Então, aqui marcou para ouro nesse ponto. Aqui é o início do trabalho. Então, é isso pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.